Gente, olha quem tá aqui comigo, o Fabi Justus e a Maia que tá dormindo no caso. Gente, invadi a casa da Fabi aqui em São Paulo e tô muito feliz que a gente gravou um vídeo pro canal dela também, que é incrível. Tem que ir lá ver. Tem que, tem que ver, tem que curtir, tem que se inscrever no canal dela, vou deixar aqui embaixo pra vocês que tá muito legal. E hoje eu vou fazer um vídeo muito especial, que eu sou super fã da Fabi. Ai, fofa, eu também. A gente acabou de se conhecer, mas tipo assim, já best friends da vida. Não, porque a gente já era amiga virtual, curtia a foto, aquela coisa. Agora é real o negócio. Agora a gente trouxe pro real. E agora eu vou fazer um vídeo que eu acho muito especial aqui do meu canal, que é a lista do amor. Ai, que massa. E agora eu quero saber a sua lista do amor, o que tipo, foram as coisas que você mais amou, não precisa ser do mês passado, mas assim, dos últimos meses. Tá. Tá bom? Tá bom. Então, gente, ela não treinou antes. Não, eu nem sei que perguntas que ela vai fazer. Vamos ver. Seu seriado ou filme, o que você mais amou, assim? Na vida ou nos últimos tempos? Não, tipo assim, nos últimos tempos. É que eu faço todo mês. Mas não precisa ser do último mês, pode ser dos últimos dois, três meses. Acho que Narcos. Narcos. Seriado. Você assistiu já a segunda temporada? Já, em dois dias. Amou. Amei muito. Nossa, achei, tipo, viciante. E Game of Thrones, porque eu tô voltando a ver que eu tinha parado por um tempo, porque é muito, tipo, você tem que prestar atenção, né? Muito. E aí eu me perdi com os personagens e falei, é, vou dar um tempo. Aí agora eu tô voltando, então acho que são esses dois que eu tô mais viciada. É, nesses últimos tempos. E filme, tô pensando. Filme... Filme engraçado, eu também, tipo, eu sempre ando falando só seriado. Porque filme, eu nunca... Faz tempo que eu não assisto um que eu amei, assim, tipo... É, tô tentando pensar. Teve algum que eu amei? Eu não consigo pensar. Eu, nos meus últimos, eu só falei seriado também, porque não tem nenhum filme que eu amei. Vou falar um que eu amei, o Joy, sabe? Ah, legal. Com a Jennifer Lawrence. Até é uma inspiração, assim, é uma empreendedora e tal, então eu me identifiquei, achei super legal. É, uma história real. Uma música, agora a música que você tá mais ouvindo, assim. Aquela que eu falo no seu iPod, a gente mais tem. Calma, a que eu mais tô ouvindo... É... Ah, é aquela This Girl, sabe? Nossa, eu sou péssima de música, tipo, horrível. É... Ah, sei, sei o que é. Sabe, é essa, nossa, tipo, no chuveiro, assim, loucamente. E você é uma pessoa musical, assim, você gosta de música? Muito, eu me arrumo com música. É, até tenho no meu Spotify, que agora eu preciso fazer uma playlist direito, mas eu tenho uma playlist Se Arrumando de Manhã, que é só umas músicas, tipo, divertidas pra dar uma vibe boa pro dia. Eu sou muito de música, muito. Ai, que legal. Eu sou zero, gente. Eu queria ser... Sério? Eu sou zero. Tipo, eu não tenho nem... Nossa, eu amo. Eu sempre escuto as mesmas músicas, tipo, de 200 anos atrás. Aham. Não, eu sou daquelas que ficam fazendo chazê, todo lugar que eu tô, que tem uma música que eu... E eu sou daquelas também que, tipo, eu tô numa viagem que eu amei. Aí tem alguma música que me lembra essa viagem. Ah, isso é muito legal. Então eu tenho muito isso, a minha vida é movida à música. Tipo, memórias musicais, né? É, total, total. Isso é muito legal. Bom, agora chegou a parte boa, aquelas comidas. Cheeseburgers. Semana passada eu comi quatro vezes. A gente foi almoçar hoje, daí ela tava falando, nossa, eu comi cheeseburger de café da manhã. Não, juro. Juro que eu comi de café da manhã cheeseburger. Mas é porque eu vou explicar. Eu tinha ido num restaurante, eu e meu marido, que era um menu degustação e tal, e era aquela comida que, tipo, vem muito pouca. Aham. Daí a gente se olhou e a gente falou, mas a gente tá com muita fome. Aí a gente foi lá e comprou cheeseburger. Daí a gente chegou em casa, era meia-noite, meia-noite e meia, a gente se olhou e falou, ah, não, é muito trash, vai. Tipo... Comer meia-noite não dá. Aí dormimos, colocamos na geladeira e tal. De manhã a gente acordou. Tipo, comeu. Ai, o que a gente vai tomar de café da manhã? A gente abriu cheeseburger. A gente lá, vamos. Daí a gente esquentou no micro-ondas, foi maravilhoso. E já dá uma dica aqui pra gente, qual que você acha o melhor cheeseburger aqui de São Paulo? O burger. O burger. Eu nunca fui. E o Zedeli, os dois, são empatados pra mim. O burger é muito bom porque o pão é bem macio e é pão de batata, eu acho. Hum, eu gosto. E a batatinha é tipo do Shake Shack. Então é o que mais eu acho que parece o Shake Shack, assim. Ah, eu tenho que ir. Eu amo o Shake Shack. Me chama. Vamos, vamos combinar. Não, já vamos combinar. Vlog. E o Zedeli é menorzinho pra quem quiser ir, mas é mais difícil de sentar porque é muito pequeno. Agora, alguma coisa que você leu. Pode ser um livro, pode ser uma revista, pode ser uma matéria num blog. Então, eu não tô tendo tempo muito pra ler porque eu confesso... Tá. Calma, vai. Então, eu confesso que eu não tenho tido muito tempo pra ler. Porque eu sei que é horrível falar isso, gente. Mas é que eu chego em casa, às vezes eu só quero esparecer. Tipo assistir seriado. E assistir seriado, coisa leve. Tudo bem que eu falei que Narcos era a preferida, zero leve. Tipo, Game of Thrones. Tipo, todo mundo só morre no cereal. Mas enfim. Tudo bem, mas quer ou não é uma coisa que você não precisa pensar muito e tal. Mas o meu marido tá lendo um livro que eu fiquei super interessada. Eu comecei a ler. Que chama The One Thing. Que é sobre... Assim, é sobre você focar em uma coisa só. Você... Foco, determinação e você não procrastinar. É assim que fala. Isso. E eu sou muito, às vezes, de, sei lá, fazer as coisas em cima da hora. Então, eu achei que é interessante. Nossa, eu gostei da dica. Não é? Gostei. The One Thing, gente. Agora, tem alguma... Eu não sei. Eu sou uma pessoa que adora frases. Assim, eu pego umas frases no Instagram. Me dou print. Eu amo também. Tem alguma frase que você viu ultimamente? Você gostou? Você se identificou? Ou pode ser até uma frase da vida mesmo. É. Eu fiz uma uma vez. Porque eu fiquei mega... É... Nossa. Não, mas é nada. Tipo, duas palavras. Não, é que eu tava num dia que tipo, um monte de gente foi grossa comigo. Aham. E eu tenho pavor de grosseria. E aí eu... Sei lá. Coloquei assim, fofura cura. Amei! E aí tipo, sei lá, pra mim isso me move muito, assim. Porque eu acho que quando você é fofa com uma pessoa, às vezes a pessoa tá de mau humor. Se você sorrir pra ela, ela sorri de volta. Eu também acho. Você contagia, né? Então, eu acho isso. Acho que fofura cura é a minha frase agora do momento. Gente, acho a melhor frase da vida. Adorei, gente. Hashtag fofura cura. Fofura cura, gente. Me deem créditos que eu que inventei. Eu achei maravilhoso. Não, sério. Eu achei maravilhoso. Porque eu acho muito isso também. Mas é isso. Contagia, melhora o astral das pessoas. E foi um dia exatamente que eu cheguei no escritório e falei, gente, por que as pessoas tem que ser tão grossas? Tipo, você vai perguntar alguma coisa, a pessoa tá tendo um dia ruim e ela é grossa. E aí a grosseria também contagia, né? É. Então, é melhor você contagiar as pessoas com alegria, com sorrisos. Com fofura. Nossa, eu vou utilizar isso na minha vida. Boa. Gostei. Agora se é difícil que pode causar intrigas aí. Ai, meu Deus. A pessoa. Você tem que escolher. Uma pessoa. É. Meu Deus. A Maya. Pra não ter problema. Uma pessoa é muito difícil. É difícil, né? Eu acho que o adestrador da Maya, eu juro por Deus. Mas por que? Porque ela é filhote, ela tá fazendo um monte de coisa errada, comendo tudo pelo chão e ela tá aprendendo, tá melhorando. Então, acho que ele foi a pessoa desse mês. Ele foi a pessoa mais importante da vida. Nesse mês, não é? Ah, mas é, mas... A veterinária também. Eu tô muito na fase Maya. Tipo, na fase mãe... É assim... É que se eu falar pai, minha mãe vai ter um ciúme. É. Agora o adestrador, tipo, talvez a veterinária fique mal. Então, melhor falar veterinária ou adestrador. Agora... Você vai ter que pegar seu celular. Ai meu Deus. Cadê ele? Uma foto sua que você postou esse último mês. E daí já faz propaganda no seu Instagram. Oba, tá. E daí... E que você amou, assim. Que é uma foto que te passou uma coisa legal. Que você tava num momento legal. Aquelas da Maya. Aquelas da Maya. Não, chega. Vou falar outra. Ah, acho que foi essa. Que eu tava no... Eu coloco aqui. Eu tava no Grand Canyon, tá vendo? Ai, que legal. E foi uma viagem que eu fiz com meu marido pra Las Vegas. E foi muito especial. Sabe? Aquela viagem que... Foi demais. A gente fez muita coisa. E o Grand Canyon é maravilhoso, né? Eu já fui também. Você gostou? Puts, é demais. Eu tinha ido uma vez que tava muita ventaninha. Não consegui curtir. Tava muito frio. E dessa vez tava sol. A gente fez piquenique. Foi muito legal. Eu achei muito legal. Eu fui também... Nossa, faz tempo. Eu tinha uns 15 anos. Não, é o máximo. É muito lindo, né? E assim, eu não tava tipo... Ai, Grand Canyon. Eu tava achando meio boring essa viagem. Tipo, a coisa de adolescente. Ai, sabe? Que chato. Mas eu cheguei lá e eu adorei também. É o máximo. É o máximo. Recomendo pra todo mundo. É muito legal. E agora uma foto. E você gosta de seguir bastante gente no Instagram? Como é isso? Nossa, eu sigo também. E você segue, tipo, inspiração? Porque eu sou muito assim, sabe? Muito, muito. Mas as pessoas que nem tem noção quem é. Mas tipo, se tirar foto bonita eu já sigo. Também. Totalmente. Eu acho que tipo... A gente que trabalha com moda, a gente precisa estar inspirado o tempo todo. Eu também acho. E eu pesquiso muito no Instagram. Até pra minha marca. Pra popop. Eu pesquiso bastante no Instagram. Eu vejo essas pessoas... Essas meninas lindas e super estilosas. Gringas e tal. O que elas estão usando. O que elas querem usar. E aí eu acho que é muita referência. Eu também adoro. Pra mim é tipo um Pinterest 2 o Instagram, sabe? Pra mim também. E tem alguém assim que você ama. Tipo, você descobriu ultimamente. Tipo, sei lá. Que que essa menina nossa tira fotos incríveis. Ai, a Mija Mija. É horrível esse nome. Mas sabe o que? Eu sei. É falar Mija Mija? Meu, eu não sei. É horroroso que eu odeio essa palavra. Será que ela é Mija Mija? Sei lá. Vamos usar um... Vamos encantar. Vamos fazer um espanhol. Um portunhol. Eu sigo ela também. Mas ela é... Eu acho que ela tira fotos maravilhosamente bem. Eu acho que ela é diretora de arte até. Ó. Ela é diretora de arte. E ela é essa pegada bem... Clean, assim, né? Eu gosto muito. Ela... Pouca foto dela. Ela tira muita foto tipo de... Assim, das coisas. E é uma super inspiração também pra quem quer inspirar. Tipo assim, porque foto... Nossa, eu acho mais fácil. Agora foto de objeto, acho difícil. Acho que tem que ter uma inspiração mesmo. Agora, o momento. Ai, foi meu aniversário. Sem dúvida nenhuma. Porque... Ah, eu tive uma caixinha por 14 anos que faleceu. E aí no dia do meu aniversário, o Bruno me deu a Maia. Eu sei que eu tomou não temática. Tipo... Nome do vídeo. Lista do amor pela Maia. Tipo... Mas não foi só isso. O dia do meu aniversário foi muito especial. Porque minha família fez um vídeo pra mim e colocou no YouTube. Sem eu saber. Eu vi, eu vi. Foi maravilhoso. Então foi muito legal. Eu vou colocar aqui também pra vocês verem que é super vocês. E na lista do amor, tipo, o meu seriado preferido da vida é Friends. Na verdade, da vida. Não dos últimos tempos. E aí eles fizeram assim, Friends. Minha família e meus amigos. E aí tipo... Puta, foi muito especial. Porque eu acordei e eu já tive a Maia como surpresa. O vídeo no YouTube. Aí a noite eu tive uma festa que eu fiz. Preparei todos os mínimos detalhes. Festa de 30 anos, né? Ai, que maravilhoso. Então foi muito legal. Se a gente já fosse amiga eu teria te convidado. Ai, nossa. Tô muito jatiada, saca. Perdeu. Perdi a festa toda. E você é aquela pessoa que gosta de fazer aniversário? Festa? De convidar as pessoas? Gosto. Normalmente eu até faço uma coisa menor, assim. Geralmente a gente vai pra minha fazenda. Uma coisa bem, bem assim, entre melhores amigos. Mas dessa vez eu falei, não. 30 anos merece uma coisa mais. E como você tá sentindo com 30? Tipo, deu um... Ai, fiz 30 anos ou yes, fiz 30 anos? Tipo... Eu acho que um pouco dos dois, assim. Vou ser sincera. Eu acho que tem umas pressões da sociedade. Tipo, tô casada há 5 anos, fiz 30 anos. Tem que ter filho. Mas aí ao mesmo tempo eu me paro e falo, não. Desencana de... É, acho que ao mesmo tempo você tá madura pra ver que talvez isso não é, tipo... Não tem regra, sabe? É. E eu não sinto que eu mudei em nada, sabe? Porque eu fiz 30 anos. E hoje os 30 são os 20 dias, né? Ai, com certeza. Tô tudo bem tranquila. Tô com os vibes também. E agora tá acabando, tá? Tá. Calma, pessoal. O lugar. Bom, nessa viagem de Las Vegas, que é a que eu te mostrei a foto e tal, eu fui num lugar que eu achei incrível. Principalmente pra gente que ama tirar foto. Que chama Neon Museum. É um museu que eles guardaram todas as placas e painéis e coisas, sinalizações de Las Vegas antigas. Que massa. E deixaram tudo no mesmo lugar, assim. Então, tipo, você tá no céu azul com um monte de placa, assim, de neon. Gente, que legal. Muito legal. E aí eles contam as histórias de cada placa. Aí você fica, nossa, tipo, é meio nostálgico, assim. É muito louco. Adorei. Nossa, que legal. E você gostou de Las Vegas? Eu gosto muito. Eu já fui três, quatro vezes. Acho muito... Acho que foi quatro vezes. Achei muito legal essa vez que eu fui, porque eu fiz um roteiro diferente, assim. Eu fui pra downtown. Um cassino, tipo... É, não. Ao contrário. Eu fiz um roteiro completamente diferente. Eu fui, tipo, gourmet e, assim, passeios e coisas diferentes. Ai, que legal. Então eu fui pra downtown, que eles tão revitalizando. Foi muito legal. Pra fechar agora, o seu objeto. Tipo, não sei. Um sapato, uma bolsa, um cachorro do brincando. A Maia. Sei lá. As pessoas vão falar, para de chamar da Maia. Sei lá, uma coisa. O brinquedo da Maia. Ah, eu mudei meu iPhone pro iPhone 7. O Plus. Cadê? Mostra ele aqui pra gente. Ele é igual o Plus de outras pessoas, mas é que eu não tinha o Plus. Então eu tô muito apegada a ele. É outra vida, né? Outra vida. Quando eu pegava, antes eu achava muito grande. Agora eu pego o normal. É tipo mimi, né? Tipo de brinquedo. É muito pequeno. Tem essas duas câmeras. E você acha que valeu a pena o Sérgio? Já faz um... Ah, achei que valeu, mas é que o meu não era o Plus. E o meu tava, tipo, muito travando. Aham. Porque eu sou daquelas que... Eu não fico cedendo a Apple, a pressão da Apple, sabe? Sim, sim. Só vai isso. Tipo, eu espero até meu celular ficar muito ruim, aí eu troco. Vai ter troca. Então meu celular tava bem velhinho, aí eu troquei. Eu tô mega feliz. Adorei. Ai, Fabi, eu adorei. Eu também. Acho que as pessoas aí do meu canal conseguiram conhecer um pouquinho mais de você. E ver a sensação incrível com você. Sério, não é puxa saco, gente. A gente tá tipo... Não, não é. A gente seria tipo... Então é isso. Muito obrigada. Seja bem-vinda. E meninas, se vocês gostaram, deixem aí nos comentários o que mais vocês querem que a gente grave. Por favor. A gente quer gravar sempre juntos. A gente quer. A gente adorou. Vídeo sobre, tipo, a Maia. É. Vamos fazer um vídeo só da Maia. Uma animação. Então vão lá no canal da Fabi, se inscrevam aí no meu canal e curtam esse vídeo, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau!